Bom dia amigos do canal Sertão Produtivo final de abril praticamente a última chuva do ano vamos aproveitar para dar uma replantada aqui no Curumim, o fálio foi bastante castigado pelas ciagens que a gente teve em janeiro e fevereiro e aí eu plantei direto na gema no solo não ficou 100% então a gente vai ter que fazer o replantio mas tem muitas covas pegou aí a gente vai abrir alguns aí fazer o replantio aqui eu já estou planejando fazer uma fileira de palma tentar fazer aqui um como eu tenho muda aqui vou fazer um sistema aqui Curumim fazer alguma fileira de palma no meio vai ser fechado esse piquete mas eu vou finalizar ele só o ano que vem tá aqui o corredor dá acesso aos piquetes de cerca elétrica piquete 01 piquete 02 e assim por diante e o corredor aqui olha o Curumim como tá bonito a extensão de Curumim vem dentro do corredor direto desde a saída lá olha que maravilha como tá bonito a intenção é ampliar ele aqui direto e aqui vai ser um piquete só de Curumim vai entrar aqui ele tá aí de comprida aí mais ou menos 50 metros aí mais ou menos só de Curumim não importa o que diga eu não vou mais voltar até escutar sua vida eu vou convivicar agora eu tô sobeira eu vou gritar pra todo Música